Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? A gente já chega assim, ó, descaralinho, pra cabelinho amarrado, porque a gente já é de casa e ó, tô ruiva, conseguem ver aí meu ruivo? Ó, a base nova da Bruna Tavares, eu comprei a cor C20 Está aqui, ó, a gente tá lacradinho, né? Vamos abrir Eu gostei bastante da embalagem, porque a gente consegue ver, né, a cor do produto aqui E aqui menciona o seguinte Pausa para feministas, por Bruna Tavares, base mato e poliogênica, oil free Cobertura uniforme, textura aveludada, resistente à água, longa duração Aqui atrás a gente tem algumas informações, como ela cria uma cobertura uniforme, proporciona textura aveludada e com longa duração, garantindo uma pele impecável Resistente à água, cobras imperfeições e possui o disfarce óptico de poros Contém agente antipoluição e chia, um potente antioxidante que minimiza os efeitos nocivos causados pelos radicais livres A base contém microsferas presentes na sua fórmula, capaz de absorver a oleosidade e matificando a pele Então a minha pele, gente, eu lavei Eu lavei com o Vichy, aquele sabonete verde Aí eu passei um tônico hidratante da Vult Passei o creme Nivea Soft na região da olheira E o da Neutrodina no resto do rosto Eu vou dar mais uma aplicação desse daqui, o BT Mermaid Porque eu tô usando ele assim e até que tô gostando Então eu vou aplicar um pouquinho dele aqui Protetor solar, gente Eu não apliquei protetor solar porque Eu tô com uma questão séria com protetor solar Eu tô com um protetor solar que ele é muito grosso E o outro protetor solar, ele esfarela na minha pele Então não tem como eu fazer um textão da base Com um protetor solar que vai esfarelar Ou outro que tem, que é uma textura muito grossa Porque, gente, né, vai com certeza interferir no resultado da base Então não dá Eu vou agora dar uma secadinha com esse BT Mermaid que eu passei Vou aplicar desse lado esponja E desse lado meu kit da LF Pro Meu kit, meu pincel da LF Pro Uma chacoalhada porque, né, sempre bom dar uma chacoalhada Pumpzinho Aí, ó Assim, ele não tá funcionando muito legal, ó Tá vendo? Assim, direto na pele Também, tipo, vertical Não vai dar muito certo também Eu acho que vai ser pior Porque daí ele vai porigoso escorrer e sujar aqui Então, assim Nossa, gente Ô, caramba Gente, eu quero facilidade na minha vida Né? Tá, vamos tentar com esse tanto que tá aqui Porque já cansei Ó É uma cobertura Interessante Ó Como cobre bem Ó Tava com luz E agora eu tirei a luzinha Pra vocês verem melhor Ó Ó Mas só aquele tanto Eu consegui esticar bem Né? Com aquele tanto que eu apliquei Eu gostei Achei que a cobertura tá muito bonita Ó O lado sem E o lado com É uma base É uma base muito bonita Né? Minha pele Que pelo menos eu tô gostando E pra mim, assim Essa é uma cobertura já Muito boa Pra pegar Pra pegar e viver a vida Sabe? Não sinto a necessidade De pôr mais, não Mas daqui a pouco a gente coloca um pouquinho mais Agora eu vou Ligar a luz aqui Ó Se vocês conseguirem ver Ó O vermelhinho do nariz Só no nariz Que eu teria que pôr um pouquinho mais Só que eu tô Tá ruim essa questão do pump Aqui, gente Agora veio Ah, agora veio Ó Agora já não veio Ele vem e para Daí fica meio difícil Dizer pra vocês A questão de pump, né? Mas ó Agora esse lado aqui com o pincel Porque Vem um pump E ele não Ele não é um pump Não vem pra mim um pump pump De verdade Ó A aplicação Com o pincel Lógico Que a cobertura Fica bem maior Diminuir a luz aqui Enquanto eu aplico também Um pouquinho aqui com vocês Ó Nossa Uma diferença muito grande De cobertura O lado com a esponja E o lado com o pincel O lado com o pincel Eu ergui de novo a luz Poderia ter sido menos produto Eu ainda enxergo mais a minha pele Com a esponja E com o pincel Já não tô conseguindo enxergar Muita pele, não Esse lado aqui Eu vou aplicar mais uma camada Ó Já sinto que tá bem sequinho Esse lado aqui Não Esse lado aqui já tá Até transfere ainda Porque eu acabei de passar também Né, louca Então, pera Volta Mas eu não sei se é por causa do meu pincel Que ele é com as cerdas polidas Que ele é com as cerdas polidas Esse pincel da LF Pro Então ele não risca a base Agora eu não sei com outros tipos de pincéis Se é perigoso a base dar uma riscada Entende? Que com esse aqui ele não risca nada Vou diminuir a luz aqui Vou diminuir a luz aqui Vocês podem ver Nada arriscado Mas isso pode também variar de pincel pra pincel, gente Ó, um pumpzinho vem muito pouco produto E daí vem um pump que não vem certo Ó, daí agora veio Então, ó Passei mais esse tanto aqui E vou aplicar Aceita tranquilamente uma segunda camada Vocês podem ver Aceita muito bem a outra camada E aqui no nariz, ó Tá bem bonitinho Isso tudo eu tô sem luz, tá, gente? Só pra vocês verem bem a real, ó Tá bonitinho aqui no nariz O meu nariz é bem vermelhinho Nossa, cobriu Cobriu muito bem Gostei Agora eu vou pôr luz Ó Aqui na testa tá legal E aqui na olheira também tá Tá legal Um dia que eu não tiver com muita olheira Só ir pro dia a dia, assim Só a base Pelo menos hoje daria conta de cobrir a minha olheira Não precisaria vir com corretivo Eu gostei de como ela ficou no meu nariz Que eu tenho uma dificuldade de base pegar no meu nariz E essa aqui não Ela pegou Não sei se o nariz de vocês é assim Que o meu às vezes eu aplico, aplico, aplico a base E a base não fica Ah, essa base ficou no meu nariz Aqui na região da espinha também cobriu legal É, ó Você vai assentando ela, vai ficando melhor Como ela tem uma cobertura É que assim, gente Eu não sei o que que é alto O que que é média pra vocês Pra mim ela tem uma cobertura De média pra alta E só uma aplicadinha assim Já fica ótimo Gente, eu vou concluir a maquiagem Vou terminar de me maquiar Corretivo da Natura Aquarela Vou pegar o pozinho da Playboy Esse é o número 1 Pra gente poder dar uma selada Essa marcou agora que eu dei essa Ó, mesmo dando essa enrugada Que a gente faz assim, né Não... não marcou, tá? Tá bem bonitinha aqui a testa Eu vou fazer um leve contorninho Com esse duo aqui da Vult Antes vocês gostam de ver Coisa de água, né Ignorem que eu tinha começado A passar um contorno aqui Vamos fazer esse bagulho com a água Eu tô aqui com água Vamos tirar um pouquinho a luz Pra vocês verem Não tá escorrendo Ó, tá paradinha na pele Vem só a água, tá? Vendo só um pouquinho, tá? Claro que você não pode pegar e esfregar, né Porque daí você vai tá fazendo um atrito Nossa, grudou o papel higiênico agora aqui Você vai tá fazendo um atrito E daí lógico que vai sair Aqui no nariz saiu, ó Ainda bem que tá escrito na embalagem Que é resistente à água Tá, gente? E a resistência eu diria que não é muito alta Eu diria que é uma resistência baixa à água Porque, né Saiu bem aqui, ó Saiu bem aqui E aqui no nariz Ó, acabou que saiu bastante Então Mas assim, depois também Que você dá aquela secada Fica bem A pele volta a ficar bonita Se você tá na rua É, e Não tem mais a base Vamos ver se fazendo assim Com certa Não fica 100% Mas dá uma coberturinha Tá vendo ali que tá uma falha, né? Será que com o rosto dá pra ver mais? Ó Mas dá pra dar uma Uma esticadinha Vou pôr mais um pouquinho de base Aceitou um remendo Não perdeu cobertura Nem nada Porque a água saiu bem limpa Só o papel Que eu fui secando E foi saindo um pouquinho de De base Então ela é resistente à água Mas eu diria que ela tem uma resistência Baixa, tá? Não tem uma resistência muito alta, não Eu vou vir aqui com o pó banana Gente, sempre selo a pele Ó Aqui na testa Que vocês podem ver Não tá marcando Ó Por mais que você faz assim, ó Ela volta sem marcar, tá? Agora que eu vou selar ela Passei o pó da Bruno Banana, tá? E daí aqui nessa área Que eu só passei o da Playboy O que eu vou fazer agora? Gente Vida que segue Eu tenho muitas coisas pra fazer hoje E eu vou gravando as takes Conforme ela for ficando Agora são 10 horas e 35 minutos, tá? Então foi a hora que eu finalizei a maquiagem E a gente vai ver aí Até o final do dia Como que ela vai se comportar Gente Agora é meio de pouco, tá? E eu vou fazer um primeiro teste aqui com vocês Com a base Que eu tô precisando muito A suar meu nariz E eu quero ver se vai ficar muito feio Após aquela suadinha no nariz Porque, né? A gripe pega As rinites pegam Então vamos lá O que eu posso dizer pra vocês Eu não vou mostrar o papel, né? Mas saiu Agora eu não sei se saiu foi o... O pó Ou se foi a base Mas tem uma coisinha saída aqui Mas, ó Vamos ver com os papelzinhos grudados Olha ali, ó Não é arranho, gente É papel grudado Uma vez eu saí com um pedaço De papel higiênico grudado no nariz Só dessas Ó A primeira suada de nariz Ele sobreviveu Tipo Deu uma marcadinha muito De leve Coisa que a câmera tá captando Mas eu olhando ali no espelho Nem consigo ver, tá? Então a primeira suada de nariz, gente Assim Aquela suada de madame, né? Não dá pra você esfregar o papel higiênico no nariz também Aquela suadinha fina, tá? Ele sobreviveu Vamos ver se vai sobreviver a mais suada Gente, agora já é um pouquinho mais de uma hora Quase uma hora e meia E eu já precisei suar o nariz novamente Porque tá Ó Sabe? Tô complicado É Eu acho engraçado assim Ela tá bonita ainda Só que na questão do nariz Não tá tão bonita Não sei se Se assim Acho que fica melhor pra vocês verem Tá vendo que tá Umas coisinhas estranhas Assim No nariz Depois eu vou tentar ir numa outra luz Pra vocês poderem ver melhor Mas no resto do rosto Tá perfeito ainda A base, tá? Como vocês podem observar Não tá marcando nada Em nada assim Na linha Essas marquinhas de linha aí Que vocês veem, ó É porque eu tenho mesmo, tá? Então não tem o que fazer, né? Mas aqui assim, ó Onde a pele é mais lisa, né? Que não tem linhas de expressão e tal Tá bem bonita Ó Aqui vocês conseguem ver O que eu tô falando do nariz Tá vendo? Por causa que eu precisar Tá suando Ó Aqui é onde eu tenho As acnes, né? Também tá bem tranquilo Só mesmo Ó Aqui vocês conseguem ver, né? A parte do nariz Por eu precisar A suar Tá? Mas fora isso Tá bem bonita a base, tá? Gente, já é Umas três e meia da tarde Eu tô numa luz natural Aqui de frente à janela Pra vocês poderem Observar bem Como que tá a minha pele Então, ó Vocês conseguem ver Que eu tô Um pouquinho brilhosa, né? E isso assim, gente Tá frio, tá? Eu moro em Curitiba, né? E por sinal Eu estou num dia Bem friozinho Assim, não tá nada calor, não Mas tá ainda um Tá meio controlado Assim, sabe? Não tem nada demais Eu sinto que ela tá Um pouquinho oleosinha Aqui Queixo Pra cá não, ó Mas aqui Ai, a zona T, né, gente? Não tem muito o que fazer Com a zona T Quem tem pele oleosa É, gente Claro que eu não vou Aplicar pó aqui Porque senão Eu vou tá roubando A... A... Essa resenha Não resenha Mas a gente sabe Que quem tem a pele oleosa Precisa vir No decorrer do dia Aplicar um pozinho Mas eu não vou fazer isso Tá bom? Então só pra vocês verem É... Aqui a questão do nariz, ó O que tinha que acumular Que assim Ela já acumulou A testa, ó Tá bem de boas Aqui eu tenho um pouquinho De linha de expressão Vocês conseguem ver aqui, ó Que tem umas marquinhas Que eu acho que a gente faz Muito assim, ó Aí acaba dando uma enrugadinha Mas tá bem de boa A região da olheira Por mais que eu apliquei corretivo, né Mas os dois se comportaram super bem, né Então é isso Oi, gente Então agora já são Seis e meia, mais ou menos E eu tô aqui mostrando pra vocês Acho que dá pra vocês verem bem Que a base já cedeu Né, aqui no nariz Ó Tá vendo que ele fica meio manchadinho Lembrando que eu estou gripada Então, tipo Tem que acessar o nariz Mas, mesmo assim, ó Vocês conseguem perceber Que ele saiu Mas não tá de um todo um feio Na questão da oleosidade Vocês podem ver aí O meu queixo tá brilhando Bastante Eu vou pegar aqui Um pedacinho de papel higiênico Tá limpinho dos dois lados, né Ele transfere, tá Aqui na testa também Vocês conseguem perceber Que eu tô brilhando bastante Na testa Também, ó Tá certo que tá daqui E daqui junto Vou dobrar aqui Né E vou pôr aqui também Onde eu tô sentindo Que eu tô brilhando Também dá uma transferidinha Mas aí, ó Se eu venho tirando a oleosidade Com papel higiênico Eu já me sinto bem Melhor Mas, tipo Essa parte minha aqui, ó Que eu praticamente não Aqui a minha pele É bem normal Ela não é oleosa A base tá intacta Nessa parte aqui Tá bem intacta Aqui onde eu tenho poros A gente consegue observar, né Os porozinhos Aqui Aqui também, ó Tá intacto E aqui também, ó Onde, tipo, ela não ficou marcando mais Sabe? E na região aqui da olheira Também tá bem digno Os únicos lugares que me incomodou, né Até esse momento Foi bem nessa zoninha aqui, ó Queixo Nariz Mas nem é na dobrinha do nariz Você consegue ver que Tipo assim, aqui Ela saiu um pouco Mas não tá feio Ó Não tá acumulado Tá vendo? Tá bonito E aqui na testa também Tipo, não marcou mais O que tinha que marcar Mas lembrando, gente Que eu não passei fixador de maquiagem É... Isso também ajuda, né A fixar melhor E não está tão calor assim Eu não parei hoje Eu fiz muita coisa Gravei bastante conteúdo Aqui pra vocês Mas eu não parei Mas eu não parei Porém, não está calor Eu acredito que em lugares bem quentes Se faz super necessário Você precisar ficar com um pozinho retocando Tirando oleosidade Mas quem tem pele oleosa, gente Eu acho que já tá acostumado a ficar com isso Mas aqui, gente Ela tá ainda Por mais que os meus poros Estão um pouquinho mais aparentes Como vocês podem observar Mas tá bonito Eu tô me olhando aqui de frente com o espelho E eu ainda enxergo uma maquiagem bonita Aqui no nariz Que eu acho que pelo fato de açoar, né Mas fora isso, tá bem bonito Até que na testa, ó Tá bem digna ainda Não tá feio Tá bonita Ela abriu, mas tão pouquinho Tão pouquinho Que eu nem consideraria que ela abriu no queixo Mas é muito, muito pouco Eu acho que se você tem a pele de normal a seca Essa base vai ser bem bacana, né Se você tá com a pele oleosa Aí você vai ter que tá sempre com um pozinho em mãos E é uma base que no meu ponto de vista Nesse vídeo de primeiras impressões Eu recomendo Porque eu gostei Tá, eu acho que é uma base que deu aí E eu ainda, passando um pozinho Fazendo um remendo aqui Tocaria o baile pra frente Mas não, gente Eu vou tomar banho mesmo Então, eu recomendo essa base, tá Eu gostei bastante do resultado dela E eu não sinto a pele com base O que é bem importante, né Eu sinto ela bem confortável Bem gostosa Espero muito que esse vídeo Ajude você aí A decidir se vale a pena ou não Investir nessa base Mas eu te diria Dê uma chance pra ela Porque eu gostei bastante De ver como ela fica aqui na pele Tá bom? Esse foi o vídeo, então A gente testando a base da Bruna Tavares Se você tem alguma dúvida Eu deixei de falar alguma coisa aqui no vídeo Me pergunta nos comentários Que eu vou te responder Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado De acompanhar aqui Durante o decorrer do dia Como que essa base ficou na minha pele Eu espero muito que com esse vídeo Te ajude Se você vale a pena ou não Investir na base Mas assim, gente A base se comporta De cada forma numa pele Lembrando que a minha pele É uma pele com mais acne Que ela tem as acninhas aqui Mas está com um controle E a minha oleosidade É produzida com o maior número Aqui na testa Aqui no resto do rosto Eu fico um pouco oleosa Mas não tanto quanto a testa Então esse tipo de informação É bom vocês saberem Na hora que vocês forem procurar Essas resenhas E se testando os produtos Para você poder se identificar Ou não Com aquela pele Que você está vendo Aqui no vídeo Eu vou pedir a tua inscrição Aqui nesse canal Que isso me deixa muito feliz E me motiva bastante Gente O teu like também Ajuda bastante esse vídeo A ficar um pouco mais visível Para outras pessoas Tá bom? E quer outros vídeos Testando outros produtos Comenta aqui também Para mim Que daí eu vou ver Para poder comprar Para poder estar Trazendo conteúdo aqui Para vocês Tá bom? Vou até aguardar Num próximo vídeo Beijo, beijo Tchau Honey, we might not have any money But we've got our love To pay the bills Tchau 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 Tchau